Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar minhas últimas compras de sapato. Sim, eu não vivo só de tênis. Por mais que eu receba muita pergunta no Instagram sobre isso, tá? Muita pergunta. E se você não me segue lá, não me acompanha, me acompanha lá no Instagram, que é arroba sumagno, tá? Eu dou dicas da vida real, acessíveis. E todo mundo sabe, quem me acompanha por lá sabe que eu tava atrás de um tênis e tal. E aí eu resolvi mostrar os dois últimos tênis. Caiu uma sandália aqui só um minuto. Os dois últimos tênis e falar um pouco sobre duas sandálias que eu tenho também, se você não viu o outro vídeo. O primeiro tênis é esse daqui, que é um modelo rosinha da Farm. Deixa eu ver se tem um modelo dele. Não sei, não tem. É um modelo... ele é de pano. E eu até comentei no Instagram que eu me arrependi de ter comprado 35, que eu sempre compro sapato fechado 35. Bota, tênis, o que for. O meu número de sapato fechado é 35. Então eu falei, ah, se é 35 eu vou comprar 35. Só que ele é de pano. Daí ficou um pouquinho folgado na frente, mas mesmo assim eu amarro, coloco a meia mais grossinha e dá tudo certo. Esse tênis, ó, tem até as borboletas dentro, que é coleção da Adidas com a Farm. Eu acho que já foi lançada há muito tempo. Daí eu acho que sobrou estoque. E aí eles colocaram na promoção no site da Adidas. E eu tava lá querendo muito um tênis rosa. Daí esse daqui dava por 180 reais. Daí eu fui e comprei. Ele é bonitão. Só tem que usar com a meinha assim maior aqui. Mas o meu pé não é referência, tá? Eu não posso dizer. Muita gente me pergunta. Os meus vídeos mais comentados, que mais me mandam mensagem... Tô olhando o cara ali, tá na janela limpando o vidro do prédio. Os mais comentários que eu tenho é sempre perguntando sobre tênis, me pedindo ajuda. Muita gente me agradece que conseguiu comprar por causa das minhas dicas. Muita gente mesmo, vocês não têm noção. Fico muito feliz. Por isso que eu sempre volto aqui pra falar de tênis. Então, como eu gosto muito de tênis, e eu sei que muita gente gosta também, eu venho aqui pra dar dicas, entendeu? Vira e mexe. Ah, o pulo do gato é... Vira e mexe e entra no site da Adidas. De madrugada, de manhã bem cedo. Sempre tem... Ele sempre repõe, mas repõe rápido aquele tênis que você quer, sabe? Às vezes tá na promoção. Tem muita gente que comenta assim... Ah, o Stan Smith você comprou muito barato. Nossa, eu comprei o da minha filha, foi 500 reais, entendeu? Então, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar alguém a comprar um tênis que a pessoa quer muito e num preço bom. Foi o caso desse. Me mandaram mensagem, disseram... Ah, isso ali comprei, o tênis é fofo. Ele é fofo, só que ele como é de pano poderia ser um 34 pra mim, tá? Agora, já sapato aberto, tipo sandália 34, meu. E ele é fofuxo mesmo. Ele fica lindo nos... Nos looks. Já coloquei look lá, mas não tá dando pra ver muito de perto. Tá assim, é toda monocromática, toda de rosa. Ficou até fofuxo. Ficou com a carinha de traqueminhas, sabe? Com aquele buchinho de grávida. Ficou até engraçado. Mas eu achei fofuxo. Fui na 25 com... Com essa roupa, né? Aí eu falei assim... O que é o que é? Um ponto rosa na 25, meu marido riu pra caramba. Foi muito engraçado. Então... E aí é isso. Ele é muito fofuxo, ele é lindo. Eu gostei muito dele. Gostei do preço também. Foi mara, né? O preço. Vou usar com aquela meia transparentinha também. Branca que fica bonito. Fica diferentinho. E super indico ele. Caso você tenha um pé muito magro, compra um número a menos. Outra coisa que eu tava atrás muito, muito desesperada. Foi o meu tênis da Vans, que eu queria muito. Comentei no Insta Stories. Me siga lá. Porque às vezes eu apareço por lá e falo umas coisas engraçadas. É vida real, né? Minha vida. Não é que eu faço pra ser engraçada. É assim mesmo, tá, gente? A vida real que me conhece sabe que eu sou assim. E o que acontece? Eu fui pra São Paulo comprar as lembrancinhas da maternidade do meu baby, que tá pra nascer. Já estou com 34 semanas. Tá pra nascer também não, né? Falta um mês. E aí o que acontece? Chego lá, tava andando assim, sem pretensão nenhuma. Porque eu tinha visto no site Farfetch, né? Que é um e-commerce que vende coisa importada. Eles importam de fora pro Brasil e tal. E aí eu acho que eles enfiam um pouco a faca. Mas pra quem tem dinheiro, né, gente? Ninguém reclama. Quem tem dinheiro, vai lá e compra mesmo. E que bom, comprei. Só que, eu não tenho esse dinheiro todo, né? E aí eu queria muito um Vans. Flatform, tá vendo? Ele é mais alto aqui do que essas meninas que você vê aí com Vans. Tem muitos looks, muitos looks pelo Instagram e pelo Pinterest. Que eu gosto muito, muito. E aí eu queria muito um Vans. Mas aí quando eu cheguei, tava andando no shopping lá, perto da casa do meu cunhado. E ele tava por 380. Aí nós de VED, né? Nós compra e de VED. E aí, na Farfetch, ele tava 700 reais. Inclusive, meu marido entrou na hora porque não acreditou em mim. Eu disse, não, não é possível, Sueli. Que um tênis é 700 reais e você tá achando ele por 380. Eu entrei aí pra você ver. Ele foi conferir, conferiu. Ele ficou chocado. Eu não usei ainda porque eu comprei, tem uma semana? É. Tem umas duas semanas, tá? Aí eu não usei ainda, mas ele combina com absolutamente tudo. E vocês sabem que eu amo tênis. E pedi a Deus pra parar com esse... Por favor, parem de lançar tênis novos e tênis bonitos. Até eu encontrar o Nike da Cinderela. Que é cheio de paetê e furtacô. Aí eu sossego, eu paro, eu juro. E eu amo tênis. Ele é muito descolado e eu tava doida por um flat form. Doida. Fora que eu acho que eu já comentei aqui. Eu não me lembro se eu comentei. Porque grávida perde um pouco as memórias, tá, gente? Perde a memória, assim. A pessoa fica desmemoriada um pouquinho. É... Não sei se eu comentei aqui que o meu... É... Superstar de lista. Eu tinha me desapegado. Tinha andado pra minha filha, Carol, que tem 10 anos. E calça o mesmo número que eu. Sim. Mas graças a Deus ela vai passar dessa numeração pra eu me livrar disso. Graças a Deus. Daí... Se você viu um vídeo que eu gravei, que eu comprei promoção na Maria Filó. Repetindo que a Maria Filó, do Via Parque, do Shopping Via Parque na Barra da Tijuca. Ela tem uma parte só de off o ano inteiro. Tipo, o ano inteiro. Não é só promoção. Ela tem uma parte que fica na promoção o ano inteiro. Sabe? E aí, eu tava por lá andando e tal. Aí, eu fui comprar uns vestidos mais molinhos pra usar, né? Na gravidez e tal. Eis que eu vi essa sandália. E olha que tava no inverno. E eu calcei. Ficou muito bonita no meu pé. Muito bonita. Eu mostrei no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Porque merece. Aqui, gente, é um zigue-zague lindo. Azul. É muito fofa. E o saltinho dela, ela é alta e é confortável ao mesmo tempo. Ela é toda de camurça. Aí, o que acontece? Passou um tempo. Começou a surgir a coleção de verão de todas as lojas. Tudo com esse salto. Tudo colorido. E tudo laranja. Pink. Amarelo. Eu falei, olha aí. Comprei essa sandália barata. Porque foi da coleção passada da Maria Filó. Eu fico muito feliz. Eu fico, me sinto inteligentíssima quando eu compro uma coisa da promoção. Vocês sabem aqui, os meus primeiros vídeos, meu, sei lá, 400 vídeos do meu canal tem a louca da promoção, a louca da promoção. Eu fico muito feliz, real, oficial, quando eu compro uma coisa e me sinto inteligente na promoção. Daí, eu comprei essa. Ela é super confortável e ela deixa o pé lindo. Lindo mesmo, real. E, por último, a minha última compra, que eu tava louca por uma dessa. É tipo uma Birkin, sabe? Que fala. Só que ela é alta, ó. Tá vendo? Ela é linda no pé. Cheia de taxinha branca pra usar agora. E é da Ziba. A Ziba é aquela loja que eu falei pra vocês que é carioca, que tem lá no Bar Shopping, que vende as coisas de couro. O preço, assim, quando não tá na promoção, não é um preço barato. Mas essa aqui tava na promoção. Ela era de, sei lá, 300 reais por 130. Eu falei, o quê? E eu calcei. Ela era muito fofa. Era a última, assim. Foi, tipo, achado do achado do achado. A menina que me vende, ela tava até com uma preta. Ela falou, ai, a minha preta eu uso muito. Só que eu queria uma branca porque eu queria usar agora no verão, né? Não que seja proibido usar preto no verão. Só que aqui, no Rio de Janeiro, é um deserto. É um sol pra cada um. É assim, tipo, maçarico, assim, na sua cabeça. Então, se eu usar preto, você frita mais ainda. Não sei se isso é psicológico. Enfim, eu só sei que eu amei. Ela fica muito fofucha. Eu vou postar look com ela quando eu usar, tá? Porque, sim, eu não tenho só tênis. Se vocês quiserem, tá? Comentem aqui embaixo pra eu mostrar mais dos meus sapatos. Que eu fiz uma limpa. Dei muito sapato. Eu dei muito sapato alto. Muito, muito, mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Vou pedir pra começar a se inscrever no canal no começo do vídeo, né? Porque tem gente que não gosta da minha falação e já sai. Não se inscreve no canal. Se inscrevam no canal. Me dê um like. Me ajuda muito. Mostra pro YouTube que vocês gostaram do meu vídeo, né? No like. Se inscrevam no canal, tá? Um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!